Minha nome é Vitor, me tá cantando na rua Gostador pequeno que tá morando na zona Minha nome é Vitor, me tá cantando na rua Gostador pequeno que tá morando na zona Mas se falha, coração tá dispara Mundo tá papia, se velha tá roube Mas se falha, coração tá dispara Mundo tá papia, se velha tá roube Tapanha em amor, é tá sucundi Mas vim cagosta, brinca sucundida Tapanha em amor, é tá sucundi Mas vim cagosta, brinca sucundida Sente horas de adamo, tem que ir pra ir pra casa Amiga cagosta, de sucundida Sente horas de adamo, tem que ir pra ir pra casa Amiga cagosta, de sucundida Tantiga que adiantar a mente daquela barreira Pá não vive, me cubou Pá tudo o tempo Tantiga que adiantar a mente daquela barreira Pá não vive, me cubou Pá tudo o tempo Oi amor Oi amor Me encanta, vive e cê é boa Oi amor Amor Oi amor Me encanta, vive e cê é boa La, 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 la Minha nome é Vitor, me tá cantando na rua Gostando pequeno que tá morando na zona Mão se fala, o coração tá dispara Mundo tá papia, se velha tá roube Tá panha em amor, então sucunde Mas nunca gosta, brinca sucundida Sente horas já damos, tem que ir pra casa A mim nunca gosta, de sucundida Tá diga que ali, em te arrebenta que é a barreira Pra não viver, me culpou, pra todo o tempo Oi amor Oi amor Amor Oi amor, a mim nunca tá vivo e se é bom Oh, oh, oh Oi amor Amor Oi amor, a mim nunca tá vivo e se é bom Oh, oh, oh Amor 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 Obrigado.